O que é a data que nós celebraremos amanhã? Muito simples, mas eu acho que ficará no site. Nós resolvemos promover uma explicação de todas as datas, de todo o ano que termina em cérebro. A começar de 1800 e ainda não chamei, viu? Então, é bom que as pessoas vivam e prestem atenção, até porque, como diz o padre Pedro que nasceu hoje em dia, a gente tem que amar a mão inteira. Nós só poderemos demonstrar o amor se a gente conhece. Freud, um grande psicanalista, fala que ninguém ama o que não conhece. Então, para se amar a nossa terra, nós devemos conhecê-la. E um grande, também sociólogo francês, Littier, ele diz que uma cidade sem história não é uma cidade, é um amontoado de casas. Então, é preciso que nós conheçamos a nossa história. Aproxime-se o ano de 1800. 1800 é uma data para nós, que é significativa, porque foi nela quem nasceu, Demetria Ribeiro de Magalhães, e a esposa de João Afunso Macedo Machado. Ela era filha de a quarta filha do capitão Antônio Ribeiro. A primeira filha de Antônio Ribeiro era Conrita, a segunda Maria Refugênia, a terceira Carlos Joaquim e a quarta Demetria. E quem foi Demetria? Demetria era a mãe de Luiz C. Latina de Magalhães. Luiz C. Latina de Magalhães era a mãe do padre Augusto, mãe do professor José Canto Vieira, mãe de Ana Bela Vieira, que era a mãe de minha mãe da escola Porto. Então, ela hoje, se eu estivesse, completaria 210 anos de existência. Então, eu tenho que ter 13 filhos. 13, e ela foi a quarta. Em 1810. O ano de 1810, para nós, tem um significado especial, porque neste ano, o capitão Antônio Ribeiro de Magalhães, ele, que era, que foi o fundador de Parameguim, que comprou a fazenda de Parameguim, no mês de fevereiro de 1796, no dia 9 de fevereiro de 1796, comprou a fazenda, e ele trouxe essa imagem de Santo Antônio. E ele, para se fazer, naquela época, qualquer capela, qualquer igreja, qualquer casa de oração, tinha de se pedir licença inicial ao príncipe regente. E ele pediu ao príncipe regente, que foi D. João VI, que tinha chegado para o Brasil, no dia 9 de janeiro de 1808, então, em 1810, ele era o príncipe regente, depois foi levado a rei. Então, ele pediu a provisão para se construir a capela de Santo Antônio. Ela foi construída em 1811. Para o ano, ela vai completar 200 anos de construída. Esse ano foi a provisão, a licença. Agora, em 1820. 1820 é uma data também significativa para o nosso município. Por quê? Foi nela em janeiro de 1820, que Florencio da Rocha comprou as terras de pau de colher e Manuel Joaquim Pereira de Castro e sua esposa, Maria Joana da Rocha Guerreiro, compraram a fazenda Poções, que hoje é Caraíbas. Compraram pelo preço exorbitante, na época, de 145 mil réis. E foi dividido em quatro prestações de 36 mil réis e 250 centavos. Então, é Caraíbas este ano, viu, Délmos, para a terra da Caraíbas, completa aniversário. Foi em janeiro de 120. 1830. O ano de 1830 tem um significado muito essencial, porque nele, em 1830, nasceu o capitão Juvencio Antônio Pereira. Ele nasceu no dia 12 de setembro de 1830 e morreu no dia 13 de outubro de 1909. Ele foi o segundo intendente do município de Paramirim. O segundo. Ele era filho de Manuel José Pereira e Ana Micaela Ribeiro da Rocha. Manuel José Pereira foi quem abriu aquela gruta lá no Morro do Fogo para explorar o ouro. Ele era português. E Manuel e o Juvencio Antônio Pereira casou-se com uma neta do capitão Antônio Ribeiro, que era Ana Rita, de Magalhães Silva, que era a mãe de Ormezina de Magalhães Silva. Ormezina de Magalhães Silva era a mãe de Juvencio Pereira Brasil, o esposo de Ana Fifi. Então, ele foi o segundo intendente do município de Paramirim, 1840. 1840 é uma coincidência também feliz. É o nascimento de Joaquim José Pitancum, filho de Pedro Celeiro, de Pedro Manoel Vassunto, ou então Pedro Mutuca, como se chamava. Ele era a origem da família de Pitancum. Ele inicialmente era chamado Joaquim José Jacinto. Depois ele decidiu um dia, falou, porque eu vou ter três nomes próprios no meu nome. Então, foi olhar um jornal que existia, que circulava na época, chamado Gazeta. E na época tinha lá o sobrenome Pitancum, que é de origem francesa. Ele falou, eu vou assumir esse sobrenome Pitancum. E colocou o sobrenome Pitancum no nome dele. Então, nasceu a família Pitancum. Então, ele nasceu, logo nove meses depois que ele nasceu, porque nasceu em fevereiro. E nove meses depois, nasceu o Manuel Joaquim Pereira da Silva, que era o pai de Sabela, do Pão de Fibão, que era irmão dentro natural. Conta a história. Me perdoa, conta a história. Ele, a escrava, foi tomada conta, porque ele era a parteira da mãe de Jaco José, quando, naquele tempo, o resguardo durava três, quatro meses. Ele pegou e começou a amar a escrava e nasceu em São Manuel e em vacuna. E, por sinal, considerava irmãos de Jesus. Aquele tempo já vislumbrava o que hoje o Código Civil fala, a união estável, não é? Então, agora, 1850. foi quando se construiu o casarão do pé do morro. Naquela época, o pai Augusto estava estudando no Coréio Santo Tereza, em Salvador, lá na rua Carlos Gomes, para sacerdote. Então, os pais dele, que era Clemente Piresunção, e a Luísa Jardim Magalhães, que era Neto de Antônio Ribeiro, compraram a padeira pé do morro e construíram o casarão, esse casarão aqui. E lá, fundou-se o quê? O Colégio Paroquial, da de um colégio paroquial, o Colégio São Brás, e também fundaram o Colégio Paroquial São Brás, e também fundaram o quê? Há uma casa de irmãs, de freiras, chamava-se Viagras, que tinha o nome, justamente nessa casa, em Sobradio, que moravam as irmãs, se chamavam as irmãs dos Espílios. 1860. 1860 é um azar, profundamente triste, triste para a nossa realidade, certamente. Triste para a nossa realidade, certamente. Por quê? Foi em 1860 onde houve uma das maiores secas do interior da Bahia. a seca foi tão grande que diz o livro de Indolfo Rocha, chamado Maria Tuzano, que todo mundo deveria ler, fala que a única folha verde que se vira é a madeira de covo, os icós, porque é a única madeira que registrava qualquer tipo de seca, até os mandatabos cercados. E uma coisa particular que falava sobre essa época, muito interessante, que os ricos trocavam ouro por farinha. Ouro por farinha, porque senão morria de fome. Trocava ouro por saco por farinha. E também foi flagrada tanto em Paraguino, como em Rio de Contas, como em Leitamento. Viu? Foi flagrada tanto em Paraguino, como em Rio de Contas, como em Leitamento. Mães mortas com os filhos amarrancando, sugando as últimas gotas de leite. Um filho num seio, outro filho no outro. E a mãe morta. É a fome. Diga, 1870. 1870, uma coincidência também feliz, porque aí está o que esmérito da pessoa com a irmã figurada. É Cecília Maria de Magalhães, a primeira esposa de seu Bruno de Os Cruz. Ela nasceu no dia 25 de setembro de 1870 e faleceu no dia 2 de outubro de 1908, com 38 anos de idade. Ela era considerada a santa do arraial de baixo. Era a santa do arraial de baixo. Essa mulher de uma bondade tão grande, tão extrema, que ela sustentava o pessoal das covas e o pessoal das casinhas. Ela enregava que em noite juntava os paiois de milho e feijão de arroz e o povo ia todo na seca fazer na feita da escola agripas as barracas para poder ficar, para poder receber a ajuda delas. E eu ouvi uma particularidade, ela morreu rapidamente no dia 12 de outubro de 1908 às 2 horas da madrugada. Sabe por quê? a particularidade maior não só da bondade dela, mas porque todos os pobres da cidade de Parabéns colocaram muito fechado todos os pobres chamaram minha mãe senhora. Então, é uma mulher que morreu em 12 de idade em fama de santo 1880 1880 outra dada foi criada quando construiu o cemitério Paroquial Parabéns naquela época estava a povoação do Arraial do Ribeiro o que se chamava Arraial do Ribeiro até 1909 então Parabéns estava a vila estava já bem além da vida da superação de Jesus quando chegou decidiu o Pedro Madero da Assin que é o pai de Marcos José de Itambu era o Pedro Cedeiro decidiu construir o cemitério foi uma revolta terrível em Parabéns os ricos os coronéis os capitães os fatudeiros não aceitavam porque achavam que Parabéns nunca ia chegar no cemitério velho a cidade nunca ia chegar a ver como é que enterrava os difuntos no meio animais então se construiu por quê porque Luísa Joaquim de Magalhães que é ser pai do pai da Custa doou o anel brilhante que o marido dela deixou deu a ele para vender e fazer o cemitério e por isso ela está sepultada naquela sepultura que tem lá que parece uma pirâmide Luísa Joaquim de Magalhães né via do Ipê Obrigado.